Bora tomar o de pá, 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 pá Oi, meu menino Quando chegou na balada, meu, esguei o de pá Chegou na balada, gastou Chora a mão pra cima e guiça a pé Meu vaqueiro Quando chega em João Pessoa, eu boto é pra adorar Ei, gatinho, chega pra cá, vamos dançar Eu e vaqueiro e graxão se tem Ei, gatinho, chega pra cá, vamos dançar Nós vamos chegar, nós vamos lá Ei, gatinho, chega pra cá, vamos dançar E com o Pedro Mota e o Nofofão Ei, gatinho, chega pra cá, vamos dançar E com o Pedro Mota e o Nofofão Deixa que cê se dévelop, vamos dançar Ei, gatinho, chega pra cá, vamos dançar Olha aí, gatinho, smiling Você chega pra cá, vamos dançar Eu chego na balada, quando é pra cima A menina fica doida, quando vê cachancelo A mesa é enfeitada Cachancetei Tu vai me dar um presente, né, que não me deu Tá faltando seu mago, vaqueiro Tu me dá meu presente De aniversário Nino das meninas O lindo das meninas tá com menina Se não tiver, não é lindo das meninas Nino, Nino solteiro Olha, meu Léo Meu Léo, cadê a mulher, meu Léo Cadê a corrente, meu Léo Cadê a algema Olha, meu Léo Quem for pegar o fala Ai, ai Eita, Zezo